Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo para tirar dúvidas aí do pessoal muitas dúvidas aí no canal e a gente no máximo do possível estamos trazendo essas dúvidas em vídeos porque fica muito melhor de esclarecer do que nos próprios comentários mas antes de nós iniciarmos tirando essas dúvidas, eu já quero te pedir encarecidamente o like porque o like é muito importante e ajuda demais o canal, belezinha? A pergunta aí é o seguinte, Andrade, recenseador recebe seguro-desemprego? Pessoal, é o seguinte, hoje, para quem já trabalhou no seguro-desemprego, não sei a questão como é que está mas era pelo menos 6 meses de carteira assinada, né? Então aqui já vai ser duas perguntas, o IBGE assina carteira ou não assina? Primeiramente o IBGE não assina carteira, tá bom? O IBGE você vai ser contratado, então não vai assinar carteira só que esses ganhos vai para a Receita Federal mas mesmo assim você não vai receber seguro-desemprego, por quê? Porque não assinou a carteira e também porque não vai ficar 6 meses e se ficar mais de 6 meses, você não está com a carteira assinada, beleza? Como recenseador, certinho? Ah, mas quem está recebendo seguro-desemprego pode trabalhar como recenseador? Pode sim, porém, tem um porém aqui se você está recebendo seguro-desemprego é porque você está desempregado ao você estiver trabalhando no IBGE, você deve contatar a Caixa, né? Ou o órgão aí competente para isso você vai contatar aí e vai falar olha, arruma o meu emprego no IBGE então eu estou trabalhando agora eles automaticamente vão cancelar o seu seguro-desemprego por que não é bom ficar trabalhando e recebendo seguro-desemprego? Porque isso aí é crime e como vai para a Receita Federal o seu ganho? lógico que depois, quando você vai ter que declarar imposto de renda depois isso aí já vai ser automático se você quiser restituir o imposto de renda você vai ter que declarar então você declarando o seu imposto de renda naquele ano eles vão restituir o valor que você mesmo passou para eles ao você declarar imposto de renda vai constar que você estava trabalhando se bem que já está constando desde quando você entra aí você continua recebendo seguro-desemprego porém não contata o órgão competente para cancelar beleza, muitas das vezes não vai ter problema mas lá na frente pode ser que eles vão descobrir pode ser não, eles vão descobrir isso aí vai ser crime é perigoso você ir antepreso, né? então para que isso não aconteça se você passar no IBGE contata aí, pode ser, não sei se é a Caixa que toma conta disso, né? mas procura o órgão competente aí e já vai contatar agora eu estou trabalhando eles mesmos vão lá e cancela o seu seguro-desemprego belezinha? e é o seguinte, outra questão quem é que escolhe o setor? é o IBGE que escolhe o setor que eu vou trabalhar o local, as casas que eu vou visitar aqui nós temos duas questões olha, o local de trabalhar o setor censitário é o local do trabalho do recenseador tá bom? então você que vai escolher o seu setor vai ter lá no posto de coleta vai ter um mapa, né? vai ter um mapa com todos os setores e você vai lá escolher de acordo com o que vai fazendo aqueles setores eles vão dando um X, os acessos vão dando um X vão preenchendo que aquele setor está completo então você olhando no seu mapa quer trabalhar mais perto de casa? olha, eu quero esse setor aqui eles vão lá e registram você pegar aquele setor mas de acordo com o que vai passando o censo vai ficando os setores mais ruins aquele que quer sair do IBGE qualquer hora pode? vocês veem que nós estamos tirando várias dúvidas ao mesmo tempo quem quiser sair, vamos supor acabou os setores bons agora só ficou os ruins eu quero parar de trabalhar eu posso? pode você pode parar de trabalhar a hora que você quiser por isso que quem não foi reprovado ficou na lista de espera se você sair muito cedo do IBGE tem muita gente que estuda para mais de um cargo aí para mais de um concurso aí vai que ele está trabalhando no IBGE e é chamado num concurso que será efetivo ele pode largar o IBGE e pode ir trabalhar no outro concurso que é efetivo quando ele sair, se for muito cedo se começou o censo, depois de um mês alguém saiu vai pegar outro recenseador mas se já foi lá no finalzinho eles vão terminar com aqueles recenseadores mesmo beleza? porque o IBGE tem um prazo ele tem um prazo aí para terminar todo o censo então é por isso que isso é importante agora as casas onde você vai visitar são todas são todas lá no censo agropecuário era só quem produzia ou plantava alguma coisa ou então criava algum tipo de animal só que agora é censo demográfico então para vai contar toda a população todas as casas devem ser recenseadas agora o setor é você que escolhe agora as casas você não tem escolha você tem que passar em todas elas beleza? porque isso aí é... você passando em todas elas né? você vai... não pode pular a casa nenhuma e tem outra questão né? nós já falamos aqui sobre pedir demissão a qualquer momento isso pode qualquer momento você pode pedir demissão tanto como a semi-acess quanto para recenseador é tanto que quando eu estava trabalhando um acess pediu demissão e ele foi é... pedindo demissão né? ele foi substituído por outro que estava na lista de espera lá no nosso posto de coleta sem burocracia alguma belezinha? e outra outra pergunta é o seguinte Andrade é... o recenseador vai receber como? por mês? por semana? por quinzena? né? eu já respondi essa dúvida em vários vídeos mas como tem gente nova chegando agora né? e pode ser que não visse os vídeos antigos já vou responder aqui não custa nada para vocês olha é... o recenseador ele vai receber vai depender dele pode ser que ele vai receber por quinzena pode ser que ele vai receber por mês por quê? se você terminar um setor X você vai mandar para o ACS o ACS vai estar corrigindo aquele setor assim que o ACS corrigir aquele setor ele vai mandar o valor do setor do que valeu para cima para os que estão acima dele então lá eles vão para pedir seu pagamento mas por enquanto seu pagamento está em transição você vai pegar outro setor você não vai ficar esperando cair um pagamento para ir a campo não, não tem necessidade você vai lá pega outro setor opa por enquanto cai meu pagamento eu vou fazer esse setor Y né? cabe o X já vou receber ele daqui uns 15 dias vai demorar um pouquinho quando você está acabando aquele setor cai um pagamento na sua conta então você vai lá já está quase acabando outro setor entrega novamente para o ACS ele torna fazer ele torna corrigir o setor se tiver tudo ok ele torna pedir o seu pagamento ele pedindo o seu pagamento vai e assim por diante então vai ter meses que você vai receber dois pagamentos vai ter meses que você vai receber um pagamento vai ter meses que você vai receber nenhum pagamento vai depender tudo de acordo dos seus setores lógico se o seu setor é pequeno né? se o seu setor é pequeno você vai receber mais rápido agora se o seu setor é grande você vai demorar muito tempo nele né? às vezes 20 dias às vezes um mês né? às vezes 15 dias então de acordo o tamanho do setor é o tanto de pagamento que você vai pegar por mês belezinha? e tem muita gente perguntando aí Andrade dá para fazer quanto no IBGE? você tirou 27 mil em 7 meses agora dá para fazer esse valor? a minha sincera opinião é que agora não dá para tirar este valor porque o censo demográfico é menos né? mas se você dá o seu melhor não importa quanto você ganha né? eu creio que quem dá o melhor vai ganhar mais de 10 até 15 mil reais ou mais né? neste censo demográfico do IBGE porque tem muito recenseador que vai entrar e vai trabalhar pouco mas aqueles que querem vir para ganhar dinheiro mesmo vai trabalhar muito trabalhando muito vocês vão ganhar bastante né? então agora no momento foque nos estudos que com certeza vai dar para ganhar uma grana muito boa aí para vocês belezinha? e esse é o vídeo de hoje espero vocês lá no próximo sem falta hein? grande abraço e até a próxima falou!